E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora com mais uma review de Cutie Pie The Series, né? Brasil Review do episódio 11 e penúltimo episódio, né? Finalmente, o famigerado e temido episódio 11 chegou para Cutie Pie. E como era esperado por todos nós, ele ia ser de partir o coração, né? E foi exatamente o que aconteceu. No entanto, alguns boys love, meus amores, essa é a elevação da carga dramática, digamos assim, que geralmente acontece no episódio 11, para dar gancho para o episódio 12 e aí trazer o final feliz para a gente, né, gente? Isso é muito comum no boys love. Já perdi a conta de quanto o episódio 11, que eu já comentei com vocês, que o episódio é extremamente dramático. E vem o episódio 12 com o final ali feliz do jeito que o Brasil quer. Só que, às vezes, meus amores, eles acabam pesando a mão demais para fazer essa elevação dessa carga dramática, digamos assim, entendeu? Ou seja, Brasil, eles fazem drama por drama, gente. E isso é um problema de roteiro. O caso de Cutie Pie The Series, Brasil, vai depender muito do seu ponto de vista. Tem gente que vai achar extremamente forçado. Tem gente que vai ficar em cima do muro, como eu, porque o lado de estar forçado, e, ao mesmo tempo, eu vejo um lado que dá para criar uma explicação muito grande ali. É uma explicação que a gente acaba passando um paninho, a gente acaba passando um paninho. Mas, enfim, quando chegar essa explicação, eu vou falar com vocês. E aí, vocês me contam aí nos comentários se vocês acharam extremamente forçado ou se você acha que essa explicação, ela é plausível, né? Então, sim, eu tenho duas interpretações para a cena bombástica aí no episódio, né? Que foi, basicamente, a última cena do episódio que a gente vai comentar quando chegar lá, beleza? Em relação a esse episódio, como vocês vão perceber no decorrer dessa análise, os meus sentimentos estão muito mistos, né? Eu achei ele um bom episódio em algumas coisas e fraco em outras, né, gente? Ele me decepcionou em alguns momentos também, principalmente o núcleo do Condial e do Riaí, meus amores. Fiquei extremamente decepcionado e eu vou explicar para vocês porquê daqui a pouquinho, beleza? Enfim, já enrolei demais aqui nessa introdução, Brasil. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Sem mais enrolações, bora com mais uma review de Kutipai, desse review do episódio 11 e penúltimo episódio. Então, vamos lá! O episódio se inicia com uma conversa do Nukuan e sua mãe, né, Brasil? Aqui eu estava achando muito estranho, a mãe do Nukuan não está sentindo a voz dele vacilando ali, o menino se acabando de chorar e a mãe dele ignorando, né? Só que aí depois vem a explicação para a gente lá na conversa dela com o Nukuan, quando ela fala que essa questão da falência da família do Nukuan ali, o Riaí Lian pediu para ele ser a pessoa a contar para o Nukuan, né, gente? Para ele conversar com o Nukuan. A mãe do Nukuan concordou, né, gente? Por isso que ela ignora nesse momento, porque ela prometeu ali para o Riaí Lian que ia deixar o Riaí Lian contar, né? E o Nukuan, Brasil, ele tenta se segurar ali, mas chega um momento que ele chora bastante, ele desaba aqui, né, gente? Atuação fenomenal do Nuneo, inclusive. Ele mandou muito bem nesse episódio, gente. O Nuneo é puro talento, né, meus amores? A gente teve ele cantando nesse episódio de novo. E assim, gente, a voz dele é perfeita, maravilhosa. Ele está lançando várias músicas de Kutipai e tem que lançar mesmo, gente. Os atores cantam muito bem. O Zee cantou nesse episódio, eu amei a música que o Zee cantou, a voz dele. O talento, esse elenco de Kutipai, né, meus amores? Inclusive, vai lançar o MV cantado pelo Nath, hoje já lançou. Se ele já estiver disponível, gente, está na playlist de música do BL Maníacos, beleza? Assim como toda a OST de Kutipai, tudo na playlist de música do BL Maníacos. O link está aqui embaixo. Prosseguindo aí, o Nukuan decide ignorar e esconder que ele não sabe de nada. Ele basicamente fala que a verdade machuca e que a mentira está deixando ele feliz, então ele vai continuar vivendo na mentira. Mais ou menos isso que ele quis dizer. E assim, gente, o Nukuan, ele é um personagem que quando se trata do Hielian, ele não tem quase nenhum amor próprio. Ele é um personagem extremamente inseguro. É um personagem que foge de conflitos, né, gente? Ele não encara as coisas de frente ali. Ele prefere fugir, seja por meio da mentira ou seja por outros meios aí. Isso é algo do Nukuan, inclusive. E eu venho destacando isso pra vocês desde o review do primeiro episódio. E aí veio uma cena que me deixou com o coração quentinho, que é o Kondial querer continuar dormindo agarradinho ali com o Hielian, né, gente? Eu gosto muito do Max e do Nath. Eu gosto muito do Riaí e do Kondial. Essa cena deixou eu com o coração quentinho. Eu achei uma cena extremamente fofa, né? Mas como eu falei aqui na minha introdução, eu estou decepcionado, sim, com o Riaí e Kondial. Porque, assim, meus amores, parece que o drama deles foi resolvido, que era só aquilo mesmo, gente. Então eles fizeram todo aquele suspense pra ser só aquilo. O Brasil é muito pouco, entendeu? Foi muito anticlimático, inclusive, né, meus amores? Brochou e brochou legal, pessoal. Estou decepcionado, sim. Mas é como eu falei aqui, gente. Pode ser que eu criei isso tudo aí da minha cabeça, tirei da minha própria bunda e me frustrei com as minhas próprias expectativas, né? Mas, assim, gente, eles colocaram esse suspense na série aí desse mistério do Riaí e do Kondial e tal. Então, assim, o suspense tem, entendeu, gente? Eu não tirei tudo da minha bunda, não. Tem algumas coisas ali, né? Mas, assim, gente, eu não passo esse pano, não. Tá aí? Esse pano eu não vou passar, não. E o review do episódio que vem eu vou ver se eu trago algumas informações da novel do Kondial e do Riaí pra vocês, né? A gente ainda tem o episódio 12 que ele pode ter alguma coisa ali, né, meus amores? Mas a gente só vai saber quando a gente assistir o episódio, né? E o que eu falei aqui pode ser que eu mude de ideia, né, gente? Vocês vão ficar sabendo no review do episódio final, beleza? Prosseguindo aí com o que acontece, eu quero comentar com vocês agora uma cena do Nukuan com o Kondial, que é o que é o Nukuan provocando o Kondial sobre o Kondial ter feito a adrenal apelada com o Riaí, né, meus amores? Eu amo muito a amizade do Nukuan e do Kondial. Pra mim, essa é a melhor relação não amorosa em Cotipay The Series, né, Brasil? Eu simplesmente amo a sinergia do Nunil e do Nat. Essa cena me divertiu muito, as provocações deles ali. Gostei bastante, né? E aí o que acontece é que o projeto do grupo do Nukuan ali, que tem o Sim, tem o Nuen, enfim, tem os amigos deles ali, foi aprovado pelo professor, né? E o pessoal decide comemorar ali. E aí nesse momento que eles estão ali na boate do Jay, né, onde o Nukuan vai se apresentar, o Ria Lian aparece, né? E aí o Ria Lian fala pros amigos do Nukuan ali, pra eles não contarem pro Nukuan que eles viram ele ali, né? E aqui o Sim começa a conversar com o Ria Lian, né? Eu gostei dessa conversa do Ria Lian com o Sim. O Sim, ao mesmo tempo que tava tímido, ele tava afrontoso, digamos assim, né, gente? Ele tinha a resposta pra tudo que o Ria Lian falava ali. E ele sempre mantendo a cordialidade, o respeito, a educação, o Sim é só um cristalzinho, entendeu, Brasil? E aí o Nuen olhando pro Sim ali, depois ele puxando o Sim pra entrar na boate com ele, Brasil. E aí, meus amores, veio um anjo, gente. Porque assim, essa menina aí que empurrou o Sim sem querer, eu não sei quem é, mas já considera horrores, entendeu, gente? Porque esse beijão acidental do Sim aí no Nuen, Brasil, fez a gente receber um beijão e fez recente, hein, meus amores? Que beijão sensacional foi esse, Brasil. O que acontece é que o Sim fica assustado por ter beijado acidentalmente o Nuen, né? E o Nuen fala que isso não é um beijo, que um beijo tem que ser desse jeito. Ele vai lá e mete um beijão gostoso, um beijão maravilhoso, do jeito que o Brasil ama, do jeito que o Brasil tava esperando no Sim, entendeu, gente? Que beijo gostoso, hein, meus amores? E assim, muita gente veio me perguntar se teve língua. Obviamente que teve, Brasil. Não consegui ver a língua do Wim, meus amores, mas a língua do Nuen tem sim, inclusive tá no thumbnail do vídeo, gente. E assim, gente, com um beijão desses, eu acho que teve língua pra todos os lados, entendeu? Não foi pra um lado só, não. Foi pra todo ali, entendeu? Pra mim, o Tan devorou, foi a boca do Wim, entendeu, Brasil? Que beijão maravilhoso, gente. A câmera girando ali, a trilha sonora combinando muito bem, né? As cores das luzes alternando ali. Achei uma cena bem filmada, inclusive, né, meus amores? Beijão de milhões, entendeu, gente? Que beijão maravilhoso. Que beijão sensacional, meus amores. Me arrepiou, foi todo, entendeu? Quantas vezes vocês assistiram esse beijão aí, gente? Comenta aqui pra mim, um dos melhores de cutipai, né? Aliás, algo que a gente não pode reclamar em cutipai desse de jeito nenhum, meus amores, são os beijos do Brasil. Eles estão entregando absolutamente tudo, entendeu? O beijo dessa série tá sendo impecável, gente. Foda pra caralho, né? E sim, gente, a gente teve o nosso beijão do casal terciário. Assim como eu falei com vocês, veio aí a off. Muito obrigado pelos mimos. Mentira, não fez mais que sua obrigação. Enfim, amei esse beijão. Química de milhões. Noen se ensinando tudo pra mim, roubando completamente meu fôlego, né? E eu não fui o único que ficou sem fôlego, não, gente. O Sim também. Mas ele queria continuar, meus amores. Porque o Noen termina o beijo, meus amores, o Sim dá uma avançadinha nele pra beijar novamente, né? E o Noen só fica olhando pra ele, com aquele olhar feliz, amigos falando que eles acabaram de chegar, né? Amei essa cena. Foi a minha cena preferida do episódio, inclusive. Assim, meus amores, Eu acho que o Alf não vai dar pra gente a achar um apelado do Noen e do Sim, né? Eu acredito que não, mas pode ser que ele dê, né, Brasil? Mas, enfim, caso ele não dê, meus amores, eu já tenho ela toda na minha cabeça, né? Ai, gente, como é que vocês me aguentam, gente? Nem eu mesmo me aguento, entendeu? Mas, enfim, meus amores, aí o que acontece é uma apresentação do Nukon ali e ele canta uma música que demonstra as inseguranças que ele tem em relação a ele pensar que o Relian não o ama de verdade porque o Relian não conhece o seu verdadeiro eu. Lembrando que isso é na cabeça do Nukon, né? O Nukon não sabe que o Relian sabe de toda a verdade, que ele sabe do Kirin e tal. E, ao mesmo tempo que tem essa insegurança, né, gente? Ele deixa claro ali o quanto que ele ama o Relian, né? A música tem esses dois lados, o lado do coração inseguro ali que ama perdidamente o coração que acha que não sabe a verdade, mas sabe a verdade. Detalhe aqui, Brasil, é que a música que o Relian canta para o Nukon no final do episódio, ela é meio que um complemento dessa música que o Nukon cantou. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? E aí o Kondial tem que ir embora ali porque o Ria aí estabeleceu um toque de recolher para ele, né? Como ele próprio fala. Ele está indo embora ali e acaba encontrando o Ria Lian, né? Aí o Kondial fica na dúvida ali se ele vai contar para o Nukon ou não que ele viu o Ria Lian, né? E ele chega à conclusão que é melhor ele contar. Ele liga para o Nukon e no momento que ele vai contar ali sobre o Ria Lian, o Ria aí interrompe o Kondial de propósito, o Brasil acredita que foi, né? Porque eu acho que o Ria aí estava escutando a conversa do Kondial com a cachorrinha, né, meus amores? Ele falando aí dessas dúvidas se ele vai contar a verdade ou não para o Nukon, né? E ele interrompeu no momento certinho, né? O que acontece é que o Kondial não conta para o Nukon ali. Agora, focando um pouquinho no Nukon e no Ria Lian para você, gente, teve uma cena que me deixou com o coração quentinho, eu achei muito fofo, que é o momento que o Nukon chega em casa ali e o Ria Lian estende os braços para abraçar ele, né, gente? Jesus, você não me deixou com o coração quentinho, meus amores? Amei esse abraço dos dois. Eu acho sensacional a química do Zee e do Nunil. E aí o Nukon estranha que o Ria Lian nem pergunta onde ele estava e tal. Quando ele conversa com o Ria Lian, o Ria Lian fala que se o Nukon quiser contar para ele onde ele estava, ele tinha contado, né, meus amores? E ele deixa claro ali que quando o Nukon quiser contar para ele, ele está ali para ouvir, entendeu? E algo que eu acho que o Nukon talvez estava esperando do Ria Lian, só que algo que nunca ia acontecer, é o Ria Lian confrontar ele, né, Brasil? Chegar ali quebrando o pau, falando que o Nukon estava mentindo para ele, que ele falou que ele estava num lugar e na verdade não estava. Isso nunca vai acontecer, né, Brasil? Porque isso não é da personalidade do Ria Lian quando se trata do Nukon, né? Nunca confronta o Nukon tão diretamente dessa forma. Eu sinto que o Nukon possa estar esperando isso, mas caso seja, gente, ele realmente não conhece o Ria Lian. Porque o Ria Lian nunca faria isso. Por isso que eu fico em cima do muro em relação a esse pensamento que eu tive. O que vocês acham? Comenta para mim. Depois da conversa do Nukon com o Kondial, o Nukon dá uma surtada ali e decide confrontar o Ria Lian em relação aos documentos da família dele, né? Na hora que ele está descendo as escadas ali, ele escuta o Ria Lian falando dos documentos, né? E aqui ele confronta o Ria Lian perguntando por que o Ria Lian não contou para ele. E o Ria Lian tenta acalmar ele ali. O Nukon vai se afastando do Ria Lian. É que a mãe do Nukon não conversa com ele, né? Meus amores, o Ria Lian estava conversando com ela, né? Porque como eu já venho destacando com vocês desde sempre, tudo ali está acontecendo sob supervisão e autorização da mãe do Nukon, né, Brasil? E aqui a mãe dele explica que sim, a família dele faliu ali e que eles estão tentando se recuperar e que temporariamente as propriedades estão nas mãos do Ria Lian só para outra pessoa não comprar o que eu já tinha falado com vocês há um tempinho. E ela deixa claro que assim que as coisas estabilizarem, digamos assim, o Ria Lian vai passar o nome das propriedades para o Nukon de volta, né? E aqui a mãe dele deixa claro que ela confia muito no Ria Lian não só a questão dos documentos mas o próprio Nukon, né? Ela fala que ela confia ao Ria Lian a coisa mais preciosa da vida dela que é o Nukon, né? E aqui ela baba completamente o ovo do Ria Lian algo que a gente já sabia que ela ia fazer, inclusive. Eu acho que essa cena ela acabou tendo um peso no Nukon ali em relação de tipo assim, a mãe dele confia tanto no Ria Lian dessa forma e ele não, né, Brasil? Porque sim, ele não consegue confiar completamente no Ria Lian só que essa conversa foi extremamente importante para o ponto de virada que o Nukon dá no final do episódio, né? Ela trouxe um peso para o Nukon ali que é a questão que ele fica batendo que o Ria Lian não conta a verdade pra ele que parece que o Ria Lian não confia nele, né? Só que na cabeça do Nukon a culpa é dele, né, Brasil? É como se ele fizesse o Ria Lian agir dessa forma, né? Pelo menos essa foi uma das minhas interpretações e eu vou explicar melhor pra vocês na cena final, beleza? Que já já a gente chega lá, inclusive. E aí rola o aniversário do pai do Ria Lian, né, Brasil? Uma festona ali e os pais do Ria Lian são extremamente fofos, né? Eu achei muito importante muito lindinho muito fofinho o como que os pais do Ria Lian estavam apresentando Nukon para os convidados, né, gente? Apresentando como noivo ali com todo orgulho, Brasil com muito carinho muito amor amei os pais do Ria Lian, inclusive e foram cenas extremamente importantes, né, gente? E aí o Dial conversa com o Nukon ali e conta pra ele que o Ria Lian viu a apresentação dele, né? O Nukon nem fica surpreso ele fala pro Kondial que ele já tinha presumido isso, né? E é aqui que dependendo do seu ponto de vista lembrando que eu vou dar várias interpretações dessa cena pra vocês o roteiro começou a pesar a mão nesse momento o Nukon fala pro Kondial que ele acha que o Ria Lian não ama ele de verdade, né? Porque o Ria Lian não conhece ele de verdade e que o motivo do Ria Lian não confiar completamente nele é porque ele esconde muita coisa do Ria Lian só que o Ria Lian também esconde muita coisa do Nukon, né, Brasil? Como eu já venho destacando pra vocês uma das principais bases do relacionamento do Nukon e do Ria Lian é a mentira, né, Brasil? O pai do Ria Lian baba completamente o ovo do filho dele, né, Brasil? E aí o Ria Lian canta para o Nukon e como eu falei que pra vocês essa música meio que complementa a música que o Nukon cantou que o Ria Lian escutou, né? Da parte do Ria Lian, meus amores eu tenho uma estrofe da música que eu acho que define isso muito bem que é a seguinte nós nos amamos então do que temos medo? Combina completamente com o Ria Lian e Nukon, né, gente? Elas são as coisas que um esconde do mundo e o Ria Lian vai cantando todo boiolinho ali até que ele chega no Nukon ele se ajoelha e pede o Nukon em casamento, né? E foi um pedido extremamente fofo falando ali que ele está pronto pra cuidar do Nukon pelo resto da vida dele, né? Vale lembrar que o Ria Lian em vários momentos ele não se achava digno do Nukon, né? E que ele construiu todo esse império aí pra ele se achar digno do Nukon, né, Brasil? Então eu gostei muito dessa fala dele inclusive combina completamente com o personagem, né? E ele pede o Nukon em casamento mas algo que eu quero destacar pra você, gente é que a cara do Nukon desde o momento que o Ria Lian começou a cantar pra ele não estava muito boa, né, Brasil? Ele não estava sorrindo ele não estava chorando nada disso, gente ele estava com uma expressão extremamente fria e estática expressão essa que talvez o Ria Lian tenha achado que era simplesmente choque e surpresa por ver ele cantando ali Brasil não tenho certeza, meus amores apesar de que não faz muito sentido não, Brasil eu acho que teve um problema de direção nessa cena aqui sincero, eu acho que não faz muito sentido não, né meus amores essa expressão do Nukon aí dizia muita coisa, né? e mesmo assim o Ria Lian foi lá e pediu ele em casamento, né? E aqui o Nukon não fala sim mas também não fala não, né, Brasil? Isso é um detalhe importante inclusive ele não recusou o pedido do Ria Lian ele simplesmente fala que ele acha que é melhor os dois não casar ele fala que o Ria Lian não o ama de verdade e que ele nem conhece o seu verdadeiro eu que ele não é quem o Ria Lian pensa que ele é ele começa a chorar muito e sai correndo chorando bastante ele completamente destruído e o Ria Lian também já está chorando muito, né? e o episódio termina com o Ria Lian desabando ali chorando bastante por causa dessa atitude do Nukon, né? meus amores e bom, Brasil finalmente chegou o momento que eu vou explicar essa cena pra vocês, né? como eu falei com vocês lá no Instagram, Brasil essa cena ao mesmo tempo que ela pode ser a cena mais complexa tipo de pai ela também pode ser a cena mais forçada da série, né? e por quê? eu vou explicar primeiro o porquê dessa cena ser forçada e depois eu vou explicar a questão da complexidade nessa cena, beleza? lembrando que aqui fica a gosto do freguês, Brasil muita gente acha essa cena extremamente forçada muita gente acha essa cena complexa e eu vou dar os dois lados pra vocês, galera sobre quem tá falando que essa cena foi forçada eu entendo completamente o argumento das pessoas ali e concordo com ele inclusive, né? que essa cena, gente foi drama por drama porque é muito incoerente da parte do Nukon falar que ama tanto o Ria Lian como ele fala desde o primeiro episódio vai lá e fazer isso com ele num evento tão importante, né? deixar ele falar tudo Brasil não tô falando que ele devia aceitar o pedido o que a gente tá falando aqui, gente é que no momento que o Ria Lian se ajoelhou ali e começou a falar que quer passar o resto da vida com ele e tal ele tinha que ter presumido que o Ria Lian ia pedir ele em casamento e ele simplesmente dasse um tapinha no ombro ali do Ria Lian tipo assim Ria Lian, não vamos conversar primeiro entendeu? levantasse ele ali fingisse alguma desculpa e conversasse com o Ria Lian em particular, né? não fizesse o Ria Lian passar essa humilhação aí, né Brasil? porque sim isso é uma humilhação na frente do evento inteiro e ada isso tem a questão do Nukuan falar ali que o Ria Lian não ama ele de verdade porque ele não o conhece né gente? ele está se referindo ao Kirin só que aí o Ria Lian cantou pra ele então não faz sentido o Nukuan pensar que o Ria Lian ficaria com raiva ou odiaria ele por ele ser o Kirin né Brasil? o próprio Ria Lian cantou pra ele nesse momento e o Ria Lian fez isso porque ele sabe que a música é muito importante para o Nukuan que o Nukuan gosta muito de cantar e tal e o próprio Nukuan presumiu que o Ria Lian já sabe que ele é o Kirin né gente? e eu não sei se vocês perceberam meus amores mas o Kondial comenta ali que tem um tempinho que ele não conversa com o Nukuan né? ou seja a gente teve uma passagem temporal mesmo que seja pequena que entre o show do Nukuan que o Ria Lian viu né Brasil e o aniversário do pai do Ria Lian faz as coisas não fazer ainda mais sentido meus amores porque se o Ria Lian fosse surtar do jeito que o Nukuan está pensando ele já tinha que ter surtado muito antes né? e não foi isso que aconteceu né meus amores então sim é muito incoerente da parte do roteiro de Kutipai tem argumentos o suficiente pra falar que essa cena foi muito forçada sim que o roteiro pesou a mão demais aqui não faz sentido essa atitude que o Nukuan teve e que eles próprios colocaram coisas no episódio pra explicar como que não faz sentido o Nukuan agir dessa forma né? e isso meus amores é um problema de roteiro entendeu? é muito incoerente sim o que vocês acham? comenta pra mim agora passando para a outra visão aqui gente quem tá falando da complexidade dessa cena vamos lá Nukuan é um jovem de 20 anos ali que não tem quase nenhuma maturidade né gente? tanta dessa bolha de proteção ali essa super proteção que o Heelian faz com ele não apenas o Heelian mas a família do Nukuan também né? a mãe dele ressalta esse discurso nesse episódio inclusive quando ela fala que ela não quer que o Nukuan saiba das coisas ruins ali que ela só quer que ele seja feliz o tempo inteiro né gente? a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam né Brasil? a gente tem um lado bom mas a gente também tem um lado ruim mas se eles tentam proteger o Nukuan ali do lado ruim digamos assim não tem como proteger ele de tudo né Brasil? mas eles se esforçam bastante para fazer isso acontecer fora isso tem a questão do Nukuan tá odiando ele mesmo né? odiando o que tá acontecendo ali e achando com que tá acontecendo seja a única e exclusivamente culpa dele né Brasil? ele pegou todo o peso ali e esmagou dentro dele né meus amores? não o dinheiro apertou não ele esmagou mesmo ele simplesmente assumiu toda a culpa ali outra coisa na cabeça do Nukuan ali a única pessoa com quem ele foi muito verdadeiro Brasil é o Kondial entendeu? nem com o Ria Lian e nem com a própria família dele ele foi de verdade digamos assim entendeu? então ele tá sentindo esse peso da mentira tanto para o Ria Lian quanto para a sua própria família e a família do Ria Lian né Brasil? que também tem o seu peso esse acúmulo de mentiras aliadas as inseguranças que essas mentiras provocam acaba pesando e muita consciência do Nukuan que já estava pesada né e essa questão do pedido aí foi o ápice de tudo né Brasil? provocou aquele sentimento de fuga que o Nukuan tem que eu já venho destacando com vocês desde a review do primeiro episódio né gente? ele tenta evitar o conflito o máximo possível então o Nukuan deve estar pensando que o Ria Lian a família do Nukuan e a família do Ria Lian gosta, aprecia ama alguém que não existe de verdade gente ou seja não ama o seu verdadeiro eu já que ele não deixa as pessoas saberem quem é o seu verdadeiro eu é por isso que ele fala isso com o Ria Lian né você não me ama de verdade porque você não me conhece além disso tudo que eu falei tem a questão do medo né meus amores medo de decepcionar o Ria Lian medo de decepcionar a sua própria família medo de decepcionar a família do Ria Lian né gente dele achar que ele de verdade ele não vai ser aceito e não vai ser amado né algo que o Nukuan vai entender aí no próximo episódio que isso é uma ideia completamente equivocada e errônea né meus amores mas aqui o desespero foi mais forte ele entrou em pânico inclusive e fez o que fez né meus amores enfim esses dois lados meus amores comenta aí pra mim o que vocês acham vocês acharam a cena extremamente forçada ou vocês acham a cena extremamente complexa por conta da complexidade do Ria Lian e do Nukuan e a situação que o cerca meus amores comenta aqui pra mim é isso meus amores assim na minha opinião Brasil eu acho que pode ser os dois misturados entendeu como eu falei aqui eu tô muito em cima do muro em relação a essa cena porque ao mesmo tempo que sim eu acho ela forçada que sim eu acho que o roteiro pesou a mão ali toda essa explicação que eu dei pra vocês aí mas pensa comigo Brasil se eu tive que elaborar toda essa explicação pra vocês aí tem alguma coisa errada né não assim depende do seu ponto de vista tá é isso que eu tinha pra comentar sobre esse episódio 11 né e agora como sempre eu vou comentar a preview do próximo episódio sendo esse o último episódio de Kutipai né gente episódio 12 aí mas em respeito quem não quer spoilers do próximo episódio deixa o seu like se inscreve no canal se você tá inscrito e um beijão você que ficou comigo para eu comentar a preview do episódio 12 e o último episódio de Kutipai desse vídeo então vamos lá a preview abre com o Nukuan chorando muito ali o Ria Lian pedindo para o Nukuan ter calma e escutar ele ali o Nukuan rebatendo falando que ele sempre escutou o Ria Lian e que porque ele sempre tem que ser a última pessoa a saber de tudo entendeu e aí a gente vê o Ria Lian chorando desesperado ali querendo ir atrás do Nukuan né o Ria aí meio que impedindo o Ria Lian ali aqui eu fiquei um pouco com dúvida gente se ele estava impedindo o Ria Lian de ir atrás do Nukuan ou se ele simplesmente estava tentando dar um conforto ali para o Ria Lian né a gente teve um trecho muito pequenininho dessa cena mas algo que eu posso destacar para você sem dúvida Brasil é a atuação ótima do Zee né meus amores a gente realmente consegue sentir toda a dor do personagem ali né o Zee mandou bem demais inclusive e aí tem a voz do Nukuan falando que acha que o relacionamento deles não vai durar na minha opinião gente o Nukuan vai fugir ali e aí o Ria Lian vai ficar procurando ele até que ele vai conseguir encontrar o Nukuan que deve ser essa cena da chuva inclusive né ele deve estar saindo do carro ali para encontrar o Nukuan e algo que eu pensei é que ele provavelmente vai ir andando até onde está o Nukuan né que o trânsito vai estar muito ruim ali e aí ele vai sair do carro chovendo ali mas aquela cena maior romântica e clichê né meus amores e eu amo tá então por mim que eles façam eu adoro inclusive e ele vai se resolver com o Nukuan né Brasil tenho certeza absoluta que Cutipide The Series vai ter final feliz gente a preview é para ser dramática mesmo vocês lembram como que foi a preview do último episódio de Raio então meus amores o Alf adoro colocar esse suspense mas podem ficar tranquilos é final feliz sim a novel termina com final feliz todas as novel termina com final feliz inclusive a do Condial e do Riei então tá tudo bem meus amores vai ser final feliz sim é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo por favor nem se deixar o seu like no vídeo e do canal as vezes vocês vão se encontrar na descrição do vídeo não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter um precisão de um pouco maior comigo saber as novidades do mundo boys love se você é novo no canal e gostou do que vim para os conteúdos não esqueça de se inscrever se você puder considera-se tornar membro do canal com apenas 3 ou 7 reais você ajudar demais esse canal aqui para mais informações você sabe da descrição do vídeo e eu vou ficando por aqui muito obrigado e até a próxima meus amores um beijão bye bye